No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as propriedades das integrais definidas. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica com a gente nessa aula. Fala aí! Aqui é o Matheus, do Responde Aí. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as propriedades das integrais definidas, beleza? Se você ainda não é inscrito, tá de bobeira, hein, galera? Não quer perder nenhum dos nossos vídeos? Esse é o momento, galera. Se inscreve aí, que aí vocês vão ficar a par de tudo que vai vir aí pela frente. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Galera, a gente vai falar sobre as propriedades das integrais definidas. Essas propriedades vão ser propriedades que vão ajudar a gente a resolver algumas integrais, tá? A gente já vai ver algumas integrais definidas de cara e já vai saber o que eu posso fazer, qual é o resultado. Algumas delas já vão dar o resultado, tá? E a primeira propriedade é a seguinte. Integral definida de uma função qualquer. Galera, aqui eu estou pensando em função qualquer, tá? No lugar de f de x, pode pensar a função que você quiser. Pode pensar cosseno de x, x², qualquer função, tá bom? Só que, olha só que engraçado. A integral definida é de a até a. É de um ponto até o mesmo ponto. Então, se eu tenho uma função aqui qualquer, é uma parabolinha, e eu estou integrando de a até a, eu não saí desse ponto. Eu não saí desse ponto. E aí, qual é o lance? Bom, a integral definida é uma área, né? Uma área limitada. Só que se eu não sair de um ponto, não tem área nenhuma para eu calcular aqui, né? Só tenho esse comprimento aqui, não é uma área. Então, se eu não tenho uma área, qual é o resultado dessa integral aqui? 0. Então, galera, integral de qualquer função, do ponto até o ponto mesmo, né? De a até a, de 5 até 5, de 2 até 2, tá? O importante é, ela está integrando no mesmo ponto, a integral vai ser 0, tá bom? Outra propriedade aqui é a seguinte. Eu tenho uma integral de a até b, de f de x. E aí, eu posso trocar esses limites. Em vez de ser de a até b, eu posso pensar de b até a, tá? Então, eu vou pensar o seguinte. É integral, né? Não de a até b. Agora é de b até a. Né? Da mesma função f de x. Dx. Para eu trocar esses dois limites de integração, o que eu tenho que fazer? Boto um sinalzinho de menos na frente, tá bom? Então, essa é a propriedade que a gente tem. A gente pode trocar os limites de integração desde que a gente troque o sinal, tá bom? Isso aqui vai ajudar algumas vezes a gente não ficar carregando um monte de sinal de menos, tá? Em alguns exercícios, a gente vai se deparar com isso. Vai ter um monte de sinal de menos, mas aí, se eu trocar o limite de integração, eu acabo desaparecendo com esses sinais de menos, e aí ajuda a gente a ver as coisas mais limpo, tá? A gente não se perde muito, tá bom? Então, essa é uma segunda propriedade. A terceira propriedade é uma propriedade que até é bem útil, tá? É o seguinte, olha lá. Vamos pegar aqui um gráfico qualquer, e aí eu tenho alguns pontos aqui do gráfico. Zero, um, dois, três. E aí eu estou interessado em calcular essa integral daqui, de zero até três. Tá? Só que eu posso quebrar essa integral aqui em várias integrais. Como assim? Olha lá. Vou integrar f de x dx, né? Porque o grande lance é o seguinte, eu estou calculando áreas, né? Então, eu posso calcular essa área primeiro aqui, essa daqui. Então, ó. Primeiro eu vou calcular essa área daqui. Vou calcular essa daqui. Vou calcular essa daqui, ó. Então, ó. Eu tenho uma área, duas áreas, três áreas. Se eu somar as três, vai dar a área total. Não é? Então, olha. Eu posso calcular, por exemplo, a área de zero até dois, né? Vou calcular aqui em vermelho, ó. A área de zero até dois. Então, a minha integral vai ser de zero até dois, mais a área de dois até três. A área de dois até três, f de x dx. Então, somando as duas áreas, né? Somando essa primeira em vermelho e essa daqui em azul claro, eu vou ter a área total, que é exatamente a integral inicial, né? E aí, a fórmula geral é a seguinte. Se eu tiver uma integral de A até C, eu posso quebrar esse caminho em quantos caminhos eu quiser, tá? Aí, no caso, eu posso pegar um ponto intermediário B aqui. Então, eu vou de A até B, mais uma integral de B até C, tá? O legal é você olhar assim. Eu posso sempre, ó. Tá vendo? O B tá aqui em cima e o B tá aqui embaixo. Posso juntar esses Bs aqui e eu vou de A até C, tá bom? Então, o grande lance é o seguinte. Eu posso quebrar minha área em várias áreas pequenas. Isso, às vezes, vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios. Tá bom? Então, galera, essas foram as propriedades das integrais definidas. E me diz aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E, galera, não se esquece de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo, que aí você ajuda a responder a chegar em cada vez mais alunos. Beleza? Valeu!